Olá, eu sou a Vitória, Vitória da Conquista, e antes de me apresentar eu vou logo te dizendo que eu sou muito abençoada. A começar pelo meu nome, sou uma senhora cidade e hoje é o meu aniversário, mas não sou dessas que tem vergonha de dizer a idade, tenho muito orgulho de dizer que eu tenho 181 anos. Ainda lembro de quando tudo era somato, já fui aldeia indígena, arraial e vila. Só em 1891 me tornei cidade. Hoje sou o terceiro maior município do estado e o quinto do interior do nordeste. Tornei minha capital regional de uma área que abrange cerca de 80 cidades na Bahia e 16 no norte de Minas Gerais. Sou uma das principais praças de comércio, polo educacional e referência em atendimento médico hospitalar para milhões de pessoas. A minha zona rural é o meu outro grande orgulho. Tenho 11 distritos e mais de 300 povoados. É daqui onde sai o biscoito mais saboroso do Brasil, sem contar o café que produzimos que é exportado para o mundo todo. Se você me perguntar como me sinto hoje, eu posso te garantir que me sinto muito bem. Assim como a minha visão, prova disso que tenho um olho muito bom para a arte. Não, eu não quero me gabar, mas tenho filhos artistas, cineastas, cantores e muitos outros que só me dão orgulho. Falando em filhos, eu tive muitos e adotei outros tantos. Eu sou conhecida por sempre fazer a alegria de todos. Você acredita que todos os dias me desagradam quem gosta de calor e quem também gosta de frio. Mas quem me conhece de verdade sabe que esse é o meu maior charme. Não é à toa que me chamam de Suíça Baiana. Sou uma cidade onde Deus é mais que bem-vindo. É aqui onde Ele faz morada. Eu sei que não sou perfeita e tenho muita coisa para melhorar, mas tem gente trabalhando muito para que nos meus 200 anos eu possa ser melhor do que sou hoje. Obrigado a todos os conquistenses por fazer de mim a cidade mais próspera do país. Uma homenagem do vereador Orlando Filho. Olá Vitória da Conquista. Dia de agradecermos a Deus. Dia de louvar-nos por tudo que Ele tem feito e principalmente pela oportunidade que Ele tem me dado de estar representando vocês no Parlamento Conquistense. Agradecer pela cidade próspera que nós vivemos, pelas conquistas que ela tem alcançado ao longo desses quase dois séculos e dizer também que nós continuaremos juntos pelos anos vindouros sobretudo para proporcionar a cada um de vocês, cidadãos conquistenses, uma dignidade nos direitos adquiridos e em tudo aquilo que nós acreditamos que Deus tem de melhor sobre a nossa amada Vitória da Conquista. Parabéns! Estamos juntos! Vamos romper as barreiras e conquistar todas as vitórias que Deus tem para nós.